Eu fiz aqui uma promessa, se o Brasil ganhasse eu ia tirar a calça, e eu ia tirar a calça para dar uma força para o Brasil. Eu não fiquei de bermuda quando a Alemanha ganhou do Brasil na Copa do Brasil aqui, que eu falei que se de repente o Brasil perdesse para a Alemanha eu tirava a calça. Ô Marcelo, você vai vir me ajudar aqui, eu vou ter que esperar meia hora, hein, que eu vou tirar a calça, eu vou tirar a calça. Me ajuda aqui, filho, entra aqui, promessa é dívida, tira aqui, vou tirar a calça nesse momento para dar um clima para o Brasil. Mas posso? Pergunta ao Rodolfo Schneider se eu posso. Ô Débora, pega a autorização aí do Rodolfo Schneider, pega a autorização do Rodolfo Schneider, porque eu prometi, promessa é dívida, para o meu amigo Maurício Stout e para o branco. Por que o branco? O branco foi um dos maiores jogadores da seleção brasileira, hoje é meu irmão, meu amigo, e ele me mandou um kit da CBF, ele trabalha na CBF hoje, nas visões de baixo. Posso tirar? Posso tirar? Atenção! Vou tirar a calça! Vou tirar a calça! Me ajuda aí que eu tô velho! Me ajuda aí que eu tô velho, eu tô velho, eu tô velho, eu tô velho. Onde é que está eu com o Bermuda da Alemanha? Aquele mico que eu paguei enorme, hein? Eu avisei isso desde o comendo do programa lá, eu pagando. Põe lá eu de Bermuda da Alemanha agora, que o Brasil... Me ajuda aqui, ô compadre! Pô, me ajuda aqui. Eu pagando o mico de Bermuda da Alemanha, porque nós perdemos de 7 a 1. Ó, bom, você é mais velho do que eu. Me ajuda aí, deixa o sapato aí, meu filho. Bom, agora eu tirei a calça em nome de uma boa causa, né? Da vitória do Brasil aqui, ó. Eu estou fazendo o programa agora com o abrigo da seleção brasileira, que não é um abrigo qualquer. Isso aqui foi mandado pelo branco, um dos maiores laterais da história aqui, ó. É oficial da seleção brasileira, ó. É homenagem, é vitória do Brasil, é nóis do Brasil. E vão pegar a Croácia e meter um dos três da Croácia também. Se não fosse aquele goleiro deles, o Japão passava para a final. Quase que o Japão fez um gol na final da prorrogação. Mas eu estou aqui com o abrigo dado pelo branco, meu irmão branco, os maiores laterais da história. É a forra do jogo da Alemanha. Que, aliás, a Alemanha, com todo o respeito aos nossos alemães, a Alemanha já voltou para cá de ficar mal, ficar de gravata e com o abrigo da seleção. Então eu vou tirar a gravata aqui, mas com o abrigo da seleção. Ah, abrigo oficial da seleção, que não é um abrigo qualquer, é um moletom que o branco me mandou, um kit da CBF. E o Brasil agora vai enfrentar a Croácia, conforme eu prometi para ele, que eu ia mostrar no ar e prometi para o Maurício Stáudio. O Brasil ganhou, eu boto lá o abrigo da CBF. Até que ficou legal, hein? Até que ficou um conjuntinho legal. Não tem aí Brasil, eu, eu, eu. Não tem, não. Amigo. Metemos com a rata, o amigo. Bom.